Geraldinha do céu, você não tem mais aneurisma, você não tem mais nada Aí você fala, meu Deus, parou de passar mal com gengibre, até você se surpreende E agora eu tô me sentindo muito bem, eu voltei a ser outra pessoa E meu quintal tá cheio de vasos, de plantinhas, de ervas, que o pessoal chama de erva deninha E que eu chamo de milagre de Deus Vovó, mostrou o bracinho, vovó, olha, pomada milagrosa, olha o que sua pomada milagrosa fez Passa a mão, passa a mão Nossa, quando ela me deu uma resposta, eu fiquei muito feliz Em seis meses eu não toco mais um remédio alopático Eu sou outra mulher, sou mais segura, sou autora da minha própria saúde Sem dor de cabeça e a pulgação dela tá diminuindo com três dias, não é três meses, não A decisão de fazer um tratamento com plantas medicinais, saídas alopáticas, melhorar a sua qualidade de vida Resolver de verdade os seus problemas, você só vai conseguir se você tomar essa decisão Pra mim, essas palavras definem bem o que é ser autor da própria saúde Cada um a seu modo Melhor ainda, se pudermos fazer isso sem depender de medicamentos químicos Depender de hospitais, sem altos custos e sem efeitos colaterais dos medicamentos Usando apenas o melhor que a natureza criou pra que cuidássemos da nossa saúde As plantas medicinais Faça uma análise aí Você tem percebido que as pessoas estão cada vez mais doentes? Olha a sua volta As pessoas que você conhece, com as quais você trabalha As pessoas do seu dia a dia As pessoas que você encontra no ônibus todos os dias Você percebe isso? As pessoas estão cada vez mais doentes? É diabetes, hipertensão, artrose, artrite, síndrome do intestino irritável, gastrite, ansiedade, depressão, câncer E tantos outros problemas de saúde que tem se tornado cada vez mais comuns Isso gera uma coisa que pra mim é ainda mais preocupante do que os próprios problemas de saúde É a banalização do uso de remédios químicos Você tem percebido que as pessoas estão cada vez mais dependentes desses remédios químicos? Como se eles fossem a tábua de salvação? Dipirona, paracetamol, metformina, omeprazol, diclofenaco, dexametasona, buscopan, dramim, rivotril, fluxetina, amoxicilina, polaramina e cortisona São antidiabéticos, anticoagulantes, antipertensivos, antiácidos, analgésicos, antiinflamatórios, antialérgicos Todos os medicamentos consumidos diariamente por milhares de pessoas E talvez você que está me assistindo agora tenha vários desses medicamentos na sua casa Talvez você hoje já tenha tomado alguns desses medicamentos E talvez você não aguente mais isso na sua vida Talvez esses medicamentos não estejam mais resolvendo seus problemas Ou os efeitos colaterais deles estejam comprometendo cada vez mais a sua saúde Eu tenho certeza que se você não passa por isso hoje, alguém muito perto de você está passando Agora eu quero que você imagine comigo essa situação Você está saudável, vivendo a sua vida sem preocupação E de repente acontece alguma coisa, um estresse Um alimento estranho que você comeu que não estava tão bom assim Uma viagem que você tem que fazer e isso muda um pouco a rotina Ou mesmo uma mudança de estação que para muitas pessoas trazem dores, febre As pessoas passam mal, tem vômito, mal estar, sei lá, qualquer coisa pode acontecer Ainda mais, pense em todos os vírus e bactérias a que nós estamos expostos diariamente Nas epidemias que atravessamos periodicamente, das quais nós não temos controle Dengue, H1N1, gripe aviária, gripe suína, febre amarela, coronavírus E tantos outros que nós já passamos e muitos outros que ainda não vão surgir Que nós vamos passar por eles ainda Situações sobre as quais nós não temos nenhum controle E que nos deixam abalados Momentos em que precisamos de cuidados E que muitas vezes nós não temos acesso ao atendimento Ou aos medicamentos que nós gostaríamos ou que nós precisaríamos Até que ponto nós devemos delegar a nossa saúde A saúde da nossa família e nossa vida Apenas ao sistema convencional de saúde Como você se sentiria sendo capaz de diminuir a sua febre? Controlar a sua ansiedade? Baixar a sua glicemia naturalmente? Ou mesmo controlar, ter o controle sobre a sua pressão arterial? Quem sabe trazer a qualidade de vida a quem está fazendo tratamentos graves Como é o caso do câncer? Usando uma planta que nasce no seu quintal Ou que esteja estragando na sua geladeira Planta simples do seu dia a dia Na verdade, nós fomos condicionados ao longo da história A nos acostumar a tomar medicamento químico E a entender que essa seja a melhor opção Para resolver os nossos problemas de saúde E cuidarmos do nosso corpo Mas de verdade, nem sempre foi assim Até o meio do século XX Os medicamentos disponíveis eram produzidos de forma natural Utilizando plantas Até outros recursos disponíveis da natureza E a partir da década de 40 Nós tivemos o surgimento de uma indústria Hoje é a indústria que mais cresce no mundo Que é a indústria farmacêutica Percebe como tudo isso é recente? São apenas algumas décadas E hoje as farmácias parecem pipocar pelas cidades É certo que essa indústria e seus medicamentos Têm o seu papel na nossa sociedade E desempenham um papel importante em vários casos Mas, de modo geral, houve uma brutal banalização do uso de medicamentos O que tem se tornado um fator extremamente perigoso Dizer para uma pessoa Que não conhece E não entende nada de plantas medicinais Que batata doce Tem um efeito melhor do que omeprazol Para tratar uma gastrite Vai soar como loucura no ouvido dela Mas com o avanço tecnológico Temos muito mais pesquisas com as plantas medicinais A validação dos seus resultados A comprovação da sua eficácia E da sua segurança Para cuidar da nossa saúde Em um momento que vivemos mais E desejamos viver com mais qualidade de vida As pesquisas científicas que são realizadas hoje Já demonstraram que muitas das plantas Que foram usadas por nossos pais Pelos nossos avós Pelos nossos antepassados São realmente verdadeiros medicamentos E que tem ação muitas vezes Mais potente que os medicamentos químicos Mas sem todos aqueles efeitos colaterais Hoje nós retomamos a busca pelos recursos naturais No controle da nossa saúde Com a consciência de que as plantas São sem sombra de dúvida Um dos recursos mais eficientes e seguros Para a maioria dos problemas de saúde Que a nossa sociedade enfrenta hoje Você também pode substituir Dezenas de medicamentos Pelo uso das plantas medicinais Mas você não pode fazer isso de qualquer maneira Você tem que fazer isso da maneira correta Dentro de uma metodologia que te oriente Música 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 Música